Bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês, hoje estou aqui em mais um fantástico jardim da cidade do Porto e tenho uma companhia espetacular à minha volta, olha só que lindo Hã? São ou não são espetaculares? Então olha, hoje resolvi passar por aqui para também partilhar com vocês uma ideia interessante Há bocados estive a fazer uma consulta com um cavalheiro, eu gosto muito de receber cavalheiros e a questão principal dele era uma certa indefinição em termos profissional e ele sentia-se que estava um bocado perdido, que não sabia muito bem o que é que havia de fazer ou para onde é que havia de ir, ok? Então eu estive a analisar a mapa dele, obviamente, e um dos conselhos que eu lhe dei acho que é um conselho interessante para toda a gente, que é às vezes, quando nós estamos perdidos, não são as outras pessoas que nos vão dizer o que é que nós temos que fazer nem mesmo quem percebe muita astrologia ou outro tipo de situações às vezes nós precisamos mesmo é de entrar dentro de nós e estarmos mais em sintonia com a nossa vida porque no fundo nunca nos podemos esquecer que nós estamos aqui para evoluir, certo? E todas as experiências que nós vivemos são para a nossa evolução por isso o universo conspira a favor da nossa evolução por isso o que é que nós precisamos de fazer? Estar mais em sintonia com o universo porque ele está ali a empurrar-nos para a gente chegar aos sítios certos fazer as coisas certas com as pessoas certas, ok? De forma a causar evolução na nossa vida às vezes não é como nós queríamos, mas é como tem que ser para que essa evolução aconteça, ok? Então achei interessante também partilhar isto com vocês e este conselho que eu dei do entrar mais dentro mas também o prestar atenção àquilo que acontece fora de nós ou seja, que tipo de pessoas é que nós estamos a atrair para nós, ok? Será que é uma pessoa egoísta? E nós parámos e pensámos, ok, se eu tenho alguma coisa para aprender com esta pessoa será que eu estou a ser egoísta o suficiente? Ou seja, estou a olhar para mim? Será que eu não estou a olhar demasiado para os outros e esquecer-me de mim, ok? Imagina, se a traímos uma pessoa muito autoritária nós podemos dizer, será que eu estou a ter autoridade suficiente na minha vida? Porque há sempre uma aprendizagem que nós temos a fazer em relação às pessoas que estão connosco e nos aparecem na vida principalmente se mexem muito com as nossas emoções, ok? Este cavaleiro falou-me exatamente do relacionamento com o pai que de alguma forma ele achava que era um pouco desrespeituoso para com ele e aquilo que eu lhe disse foi, olha, atenção, será que tu te estás a respeitar o suficiente? Será que tu estás naquela posição em que o teu pai, olha para ti, sinta vontade de te respeitar? Percebem a ideia? Então é muito interessante nós fazermos esta verificação que tipo de pessoas é que atraímos para nós durante os dias, todos os dias e a emoção é aquilo que chama mais atenção, não é? Mexeu com as emoções é porque a experiência é muito importante, ok? E nós trazemos essa experiência para nós entendemos o que é que ela nos quer dizer e pronto, fica mais fácil e depois é uma questão de colecionar, ok? Vamos colecionando as várias experiências que vamos vivendo principalmente quando começamos a perceber que no fundo as pessoas são diferentes, os sítios são diferentes mas a emoção é a mesma logo, há qualquer coisa que nós estamos a aprender repetidamente que ainda não percebemos para que é que aquilo está na nossa vida e aos poucos com esta contabilidade, digamos assim nós vamos entendendo o que é que o universo está a comunicar connosco e uma das coisas que eu sugeri a este cavalheiro foi ter com ele também a sua agenda astral, ok? Porquê? Porque a agenda astral permite-lhe fazer este registro ou seja, todos os dias existe um espacinho especial para poder escrever aquilo que acontece na nossa vida de uma forma resumida, obviamente, não é? Tem aqui estes sitinhos para escrever todos os dias aqui as situações, ok? E à partida, se tu fazes este registro aqui todos os dias obviamente que de acordo com as informações que estão aqui semanalmente, não é? Por exemplo, esta semana ainda mais no dia de hoje nós temos Vênus a entrar em Capricórnio portanto, muito importante olharmos para os relacionamentos e percebermos que para eles durarem para serem os tais relacionamentos duradouros que a gente quer, não é? O Príncipe e a Princesa Encantada temos que fazer a nossa parte, ok? Temos que perceber o que é que as pessoas nos estão a ensinar, ok? Já fica aqui a dica mesmo quem não faz parte da comunidade astral hoje já está a levar aqui o bónus da informação sobre o Vênus em Capricórnio mas, o que eu estava a dizer sugeri a este senhor para comprar esta agenda astral porque pode ser extremamente interessante para ter aqui todas as informações em relação aos astros e também em relação a toda o apontar daquilo que acontece na nossa vida, ok? E portanto, fico também aqui o convite para ti para tu adquirires aqui a tua agenda astral porque de certeza que vais conseguir ter aqui uma contabilidade mais interessante em relação às tuas emoções e isso vai-te permitir também depois estar melhor, mais equilibrado na tua vida, ok? Fica aqui a dica. Aproveito também para te dizer e lembrar que no próximo domingo eu vou estar em Lisboa por isso, se tu és de Lisboa, redor de Lisboa e quiseres vir ter comigo para ver isto um bocado mais na prática nós vamos fazer umas atividades espetaculares eu criei um evento que chama-se Imersão Astral nós vamos imergir nos astros vamos sentir e vais aprender a fazer esta coisa do verificar o que é que os outros têm a trazer de informação em relação a ti e mais ainda tu vais perceber como é que tu podes lidar com as situações e tirar vantagem em relação a tudo que vem ter contigo, ok? Obviamente que sempre à luz dos astros, não é? Então foi bom estar aqui este pedacinho contigo espero que também tenhas gostado assim que eu tenho hipótese volto por aqui outra vez para te dar mais informações astrais e dicas práticas para a tua vida, ok? Um beijinho muito grande fiquem bem então Tchau, tchau!